Música Congresso reúne profissionais para falar sobre o combate ao abuso sexual infantil. Esse evento foi organizado em parceria com a Secretaria de Assistência Social do município de Marília, junto com a Secretaria de Saúde e um grupo que faz parte profissionais técnicos de todas as áreas. Essa palestra visa fortalecer as ações de enfrentamento da violência em rede. Eu acho que esse é o principal motivo, fazer com que esses vários setores que estão aqui, as várias políticas se articulem, conversem e organizem um fluxo de atendimento, um protocolo de atendimento para que a gente consiga garantir a proteção da criança e do adolescente. Eu acho que esse é o maior foco, a prevenção e o enfrentamento da violência. Mas hoje, especialmente, nós queremos destacar a importância de falar sobre prevenção, de que forma crianças e adolescentes podem ser orientados, podem ser apresentados a esse tema de uma forma muito adequada para a faixa etária dessa criança e adolescente. Então, hoje, vamos destacar bastante o aspecto de prevenção. Da Spomp para o Drops Unimar. Música Música Música